A TV Cuba, canal de vidros do Alentejo, apresenta-lhe hoje a Aldeia Ribeirinha da Mieira, no Conselho de Portela. A freguesia da Mieira tem 98 km² de área e 430 habitantes. O Presidente da Junta de Freguesia da Mieira é Otílio Ferreira, eleito pela Publicação Democrática Unitária. A Aldeia está inserida, junto às margens da Alqueva, o torno à paisagem de Jolombrante. A Aldeia está inserida, junto às margens da Mieira, no Conselho de Portela. Ouve bem, aqui é o espaço onde não se pode existir, sou parte do resto de quem não se quer lembrar. Preciso de ajuda para resistir, vá-me buscar, sou eu que te peço, venha aqui, ouve bem. Aqui há um tiro que me quer pegar na mão, aqui há o cego que não sabe a solução. Preciso de ajuda, não desistir, vá-me buscar, sou eu que te peço, venha aqui. Só parte de ti, parte de ti, se chegas a mim, fai-me buscar, dá-me a mão. Como veis, sei que com o tempo vou poder saber seguir, tens um espaço onde posso descansar. Porque há sempre alguém que dá tudo o que tem, sou eu que te chamo, estou aqui, ouve bem. Sem viagem não existe regressar, é caminho inevitável de crescer. Se te consegues ver em mim, ouve bem, sou o que te mostro, venha-te aqui. Só parte de ti, parte de ti, segas a mim, fai-me buscar, dá-me a mão. Que não tem, que não tem, amor. Que não tem, que não tem, que não tem, amor. Sou parte de ti, sou parte de ti, se chegas a mim, fai-me buscar, dá-me a mão. Faz-te-te aqui dar a mão, e ser a solução. E ser a chave dos histórios que me dão. Faz-te aqui dar a mão, porque eu sou mais do que os lobos que eu posso dar. Dá-te a espada para fazer gritar, dá-te a espada para fazer gritar. Faz-te aqui dar a mão. Ouve bem Aqui é o espaço onde não se pode existir Sou parte do resto de quem não se quer lembrar Preciso de ajuda para resistir, vá-me buscar Sou o que te peço, venha aqui, ouve bem Aqui há um tiro que me quer pegar na mão Aqui há o cego que não sabe a solução Preciso de ajuda, não desistir, vá-me buscar Sou o que te peço, venha aqui Só pá, artur, dí Pá, artur, dí Seguei a mim Vá-me buscar Dá-me a mão Como vens, sei que com o tempo vou poder saber seguir Tens um espaço onde posso descansar Porque há sempre alguém que dá tudo o que tem Sou eu que te chamo, estou aqui, ouve bem Sem viagem não existe regressar É caminho inevitável de crescer Se tu consegues ver em mim, ouve bem Sou o que te mostro, venha aqui Sou parte de ti Parte de ti Seguei a mim, ouve bem Seguei a mim, ouve bem Seguei a mim, ouve bem Que não tem, que não tem Que não tem, que não tem, amor Sou parte de ti Sou parte de ti Se chegas a mim Venha buscar E dá-me a mão Marca-te de ti Dá-me a mão E ser assim o céu E ser o chá Porque o histórico E o escuridão Marca-te de ti Dá-me a mão Porque eu sou mais Do que os nomes que eu podes dar Dá-me a espada Para fazer a militária Dá-me a espada Para fazer a militária